Olá, minhas amigas e amigos capricornianos e capricornianas, estou aqui para fazer a previsão para vocês para o mês de abril de 2019. Vocês que foram o oitavo signo a ir ao ar nesse mês de abril, então vamos assistir mais vezes ao vídeo, compartilhar, colocar nas playlists, divulgar para os amigos, deixar bastante like para que no próximo mês vocês sejam um dos primeiros, não esperem tanta previsão de vocês, ok capricornianos? Então vamos começar com o amor para os solteiros. Como será o amor para os capricornianos solteiros no mês de abril? Vamos ver capricornianos, o sol vem brilhando, trazendo luz para vocês, trazendo fartura, trazendo coisas boas, trazendo honrarias. É um período muito bom, tá? É um período que vem felicidade para vocês, vem prosperidade, vem muito boa sorte para vocês, tá? A espiritualidade vem trazendo boa sorte, trazendo boas energias, trazendo luz, trazendo clareza, trazendo coisas boas para vocês, tá? A espiritualidade vem honrando, vem lembrando de vocês, trazendo o que há de bom para vocês, tá? Vem trazendo fartura, prosperidade, luz, tudo o que vocês pediram para a espiritualidade, a espiritualidade vem atendendo vocês, tá? Então para os capricornianos e capricornianas que estão solteiros ou solteiras, vem essa boa energia aí para vocês, vem essa essa luz, essa clareza, essa coisa boa para vocês. Então aproveitem que será um bom mês para vocês que estão solteiros, ok? Agora vamos para quem está comprometido. Como será o mês de abril para os capricornianos comprometidos? Então você que está namorando, noivo, casado, morando junto, cuidado com ciúmes, tá? Os ciúmes podem atrapalhar o relacionamento de vocês. Vem crescimento para vocês e vem a falta de comunicação. Vocês estão extremamente com ciúmes, ou vocês com ciúmes, ou a pessoa companheira de vocês com ciúmes de vocês. Só que quem está com ciúmes não está dando o braço a torcer. Está quieto, está sem comunicação, está sem falar, está sem se abrir com o outro, porém o ciúme está tomando conta, tá? É um relacionamento aí que tem crescimento, é um relacionamento com estabilidade, porém o ciúme está atrapalhando. Vocês não estão conseguindo se comunicar direito com a pessoa, a pessoa não conseguindo se comunicar direito com vocês, talvez a pessoa não queira dar o braço a torcer, ou vocês não queiram dar o braço a torcer, que estão com ciúmes da pessoa, capricornianos. E isso pode atrapalhar o relacionamento de vocês. Cuidado com ciúmes, às vezes você está enxergando coisas que não existem. Então, é um período para você sentar e conversar com a pessoa com quem você está. Tanto para explicar que ela não precisa ter os ciúmes, tanto para vocês escutarem que vocês não precisam ter os ciúmes que vocês estão sentindo desta pessoa. Então, é um período que vocês devem conversar sobre os ciúmes, tá? É um relacionamento que tem estabilidade, que tem segurança, que tem bons frutos, que tem coisas boas para vocês colherem, mas os ciúmes e essa falta de comunicação não estão deixando. Então, cuidado para que isso não atrapalhe o relacionamento de vocês. Ok, capricornianos? Isso é para quem está comprometido. E agora vamos para trabalho. Como será o mês de abril para os capricornianos que estão em busca de trabalho? Então, você que está buscando trabalho, vamos ver o mês para vocês. é um mês de paz, é um mês de tranquilidade, é um mês de notícias, notícias que trazem paz, notícias que trazem calma para vocês, porém, notícias do passado, tá? Então, vocês que estão em busca de emprego, vocês vão receber notícias de algo do passado. Alguma entrevista que você fez pode estar te chamando, algum ex-patrão, alguma firma que você trabalhou, algum lugar que você trabalhou, pode te ligar, te mandar uma mensagem para que você volte para esse lugar. Isso traz paz, isso traz calmaria para a vida de vocês. Então, se você está em busca de emprego, você também pode estar procurando onde você já trabalhou, aquele lugar que você trabalhou, aquela empresa, com aquela pessoa, aquela situação, vocês podem estar também buscando aí voltar para essa situação do passado. Mas é algo que vem notícias, notícias que trazem paz e tranquilidade ao coração de vocês. Então, é um mês bom, tá? É um mês que o passado pode retornar trazendo paz e tranquilidade para vocês, ok? Isso é para quem está em busca de trabalho. Agora vamos ver para quem está trabalhando. Como será o mês de abril para os capricornianos que estão trabalhando? Então, se você está trabalhando, seja de maneira formal ou informal, tá? Vem crescimento para vocês, vem espiritualidade ajudando e os estudos, tá? Aqui pede para vocês estudarem, buscarem mais conhecimento na área de vocês, no que vocês estão fazendo para que vocês tenham crescimento. O crescimento vai vir para vocês, a felicidade vai vir para vocês nesse mês de abril. A espiritualidade também pede para que você coloque o lado espiritual também no seu trabalho. Então, antes de ir para o trabalho, faça uma oração, faça uma prece, acenda uma vela para o seu anjo da guarda, se apegue um pouco mais ao seu lado espiritual capricorniano. Você já está em trabalho, você já está trabalhando, então agradeça a espiritualidade, independente da sua crença, independente da sua religião, agradeça o espiritual por esse trabalho. Peça luz, peça que você tenha esse crescimento, para que você tenha essa iluminação de crescer nesse trabalho, para que esse trabalho melhore na vida de vocês e tudo mais, tá? E é um período aí bom para vocês se apegarem ao espiritual e no trabalho. É um mês bom de felicidade para vocês, de realizações e de estudos. Quanto mais vocês estudarem na área que vocês estão, melhor para vocês terem crescimento e felicidade. Então, estude, faça um novo curso, busque um conhecimento na sua área que será muito favorável. Ok, capricornianos? E agora vamos a um conselho das cartas. Qual o conselho das cartas para os capricornianos no mês de abril? Vamos ver um conselho para vocês. Parcerias. Cuidado com o medo das parcerias. Vocês estão com medo de fechar essas parcerias e vocês estão com medo de que não dê certo. Porém, tem sucesso aí para chegar para vocês. É um mês que as parcerias estão boas, tá? Vocês podem fechar boas parcerias, porém, cuidado com o medo e com a insegurança. Muitas vezes você não fechou essa parceria, você não conseguiu isso que você deseja pelo medo que vocês estão. Vocês estão com medo, vocês estão inseguros, vocês estão incrédulos, vamos dizer assim. Vocês não estão confiando nessa parceria. Então, confie, seja qual for a parceria, confie, dê um voto de confiança, porque essas parcerias vão te trazer sucesso, vão te trazer energias boas e coisas boas. Então, cuidado com o medo e cuidado com a insegurança atrapalhar o caminho de vocês nesse mês de abril. Ok, capricornianos? Então, era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.